A vida passa um tempo, vou orar também Antes de sair de casa, diga amém Olhar pro céu e agradecer que vai viver Que o mundo gira sem saber o que vai fazer E a saudade no seu peito apertar Olhar pro céu e ver que lá é seu lugar E o final a gente nunca quer chegar Mas de esperar porque aí você vai mudar E a saudade no seu peito